P*** morrido novo! Tô fácil, eu não aguento mais sofrer com os videogames. Então conheça o... Super Game Box! Mas como assim? Com ele você pode salvar a qualquer momento do seu jogo, e isso porque ele tem 7 mil jogos! E os controles? Ele vem com controles do Super Nintendo, que só quem já jogou sabe o quanto é bom! O Tini! É de fácil instalação e possui jogos retrosos de Super Nintendo, Mega Drive, Master System e vários Arcades! Nossa, mas deve custar caro para caralho mesmo! Para caralho caralho! Ele tem frete grátis e se você usar o nosso link, você ainda tem mais 10% de desconto! Yuppie! Então você já sabe, hein Rodrigo? Para de passar raiva, compre já o seu... Pequeno Inbox! E o seu htp é tchá! Aparanje! Isto é coitinho, Super Saiyajin! Houston! Stop! Stop! Kill it! Quit! 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 É o que? Chuco Eistee Iuuu Uuuu Eeeeh eeeeeh Sei você não viva Iiu Quando to na Fórmula 1 Do a FIH Da Fórmula Rage Uooooaaaaa E morreu Isso é batera O gordinho realizou o sonho de todo nerd E tem uma namorada que joga videogame com ele F*** Dê me tomo F*** 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 Dê me tomo F*** 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 Quando você descobre que a sua sonha vai passar o fim de semana na sua casa? NÃO! AQUI! MÁS DE EXPENSA! AQUI! MISTER MAESTO! MISTER MAESTO! AQUI! OU! 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 Esse é o soldado abatido! Oh my God! Todo mundo louco, tá todo mundo louco! Já procurou alguma vez hotel na internet? Deixa que o Trivago facilite a sua busca pelo hotel ideal. ¡No! Ohhhh! AAAAHHHHHHH!!! ECHAULT! O CHILIRINI cupo! Não, 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 não! Isso é martelo! Três marteladas, você ganha cinquenta reais. Errou. Du, errou. Errou. Every fucking time! Só eu mesmo. Só eu mesmo. Jovem Alegría! Mr. Relax. Mr. Relax returns. Mr. Relax, parte três. Desejo de matar. Mr. Relax 4. Nascido para sofrer. Mr. Relax. Ashow do desafio. Mr. Relax. Mr. Relax. Mr. Relax. Billy 62. Márgeirrainho tradition. Jovem Alegría. tas olágrina. Mas não funcionam! Raiva total! Seu dinheiro de volta! Para finalizar! Amor, 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 amor. AABRE! Legenda Adriana Zanotto